Estamos aqui com meu amigo Rubi, no foco, fazendo o ciclo da obediência. Azul, branco, azul, vermelho, branco, verde, preto, agora nós vamos para o túnel. Vamos lá garoto, túnel, 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 túnel. Vamos para os válvulas, is, 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 is. Passa nela, is, aqui tem que ir devagarzinho, que ela cai um pouco, tem que ter cuidado com porque ele é pequenininho. Vem cá menino. Vem. Vem menino. Vem. Pode vir aqui de cima. Passarela. Fale. Vem cá menino. Vem. Vem, garoto. Vem. 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 Vem, Haha. Que foco legal, né, gente? Vem cá, menino! Esse é o foco maravilhoso desse cachorro. Vem cá, garoto! Vou fazer um jumbuzinho. Olha que junto legal. Eu gosto muito desse junto desse cachorro. Ele tem um foco incrível. Dois meses esse cachorro está, ou seja, com 63 dias. Vem cá, menino! Ok, pessoal. O treinamento precoce é isso aí. Estimulação, brincadeira e sempre um cão feliz. Com certeza, esse cão tem muito a nos oferecer. Fique ligado nos vídeos do Rubi. Tchau, tchau!